Fala, galera! Tudo beleza? Vamos aí a mais um vídeo. Agora a gente já está trabalhando aqui com esse resumindo do Enem, a diferença de fissão para fusão nuclear. Então, o que é fissão nuclear? É quando a gente está quebrando um núcleo grande, né? Em núcleos menores, com a liberação de energia, e fusão nuclear vem ser o contrário. É quando a gente junta átomos pequenos para formar um átomo maior. A parada toda é o seguinte. A primeira equação representa bem isso, a fissão nuclear. Eu tenho um átomo de urânio, que é um núcleo grande, tem 235 partículas no seu núcleo, e ele vai ser bombardeado por um nêutron, gerando dois átomos menores, que é o de criptônio e o de bário. Então, percebam que eu começo com um cara grandão e pego e termino com carinhas menores. E nesse processo existe a liberação de nêutrons e também energia. Esses nêutrons liberados aqui nessa fissão nuclear do urânio, pelo bombardeamento através de um nêutron em alta velocidade, a gente vai liberar esses outros três nêutrons que vão continuar com esse processo, que é uma reação em cadeia. Note que eu faço um paralelo aqui com a fusão nuclear logo aqui embaixo, onde eu tenho dois isótopos do hidrogênio se juntando com uma quantidade de energia para poder viabilizar essa reação. E aí eu vou transformar em um átomo maior, nesse caso aqui de hélio, liberando o nêutron e uma quantidade de energia muito maior do que a que aconteceu na fissão nuclear. Então, essa é uma característica que fica como dica para você. A fusão nuclear libera muito mais energia do que a fissão. Naturalmente, a fusão nuclear, para a gente conseguir controlar e fazer com que esse processo ocorra, é muito complicado. A fissão nuclear, a gente já está, digamos assim, entre aspas e acostumados a ver esse processo acontecendo através das bombas atômicas e também pela geração de energia nas usinas nucleares, que é o que a gente vai falar agora aqui. Então, eu fiz um desenhozinho aqui. Então, assim, você está vendo aqui um sol. Esse sol aqui é em alusão à fusão nuclear, que é o que acontece aí nas estrelas, né? Então, essa emissão de energia pela nossa estrela se dá por esse processo que eu acabei de explicar. Mas, nas usinas nucleares, a gente trabalha com a fissão. Então, vamos explicar basicamente como é que funciona a parada. Então, a gente vai ter uma necessidade de ter acesso a um reservatório de água. Nesse reservatório de água, ele vai ser sugado aqui por uma bomba. E aí, o que vai acontecer? Essa água, ela vai aqui para esse local aqui, que a gente chama de gerador de vapor, tá? E aqui dentro, eu vou ter o local em que vai acontecer a fissão nuclear, tá? Ou seja, aqui é o reator nuclear. Isso que você está vendo aqui são barras de controle para poder, justamente, controlar o processo como um todo, né? No caso, a velocidade da reação. E aqui, né, vai acontecer essa fissão. Essa fissão, como vocês já viram, ela vai liberar energia e vai o quê? Aquecer essa água aqui do gerador de vapor. O que vai acontecer, galera? Nesse local aqui, a gente vai ter uma água aqui que vai estar circulando. Então, justamente, essa água que vai estar circulando aqui é a que vai aquecer. E o vapor de água, ele vai passar por aqui. E nesse ponto, a gente vai ter uma turbina que vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tenha a conversão de energia mecânica em eletricidade, né? Aqui no gerador. E aí, naturalmente, essa eletricidade, ela vai aí abastecer aí as nossas necessidades. Uma quantidade, né, desse vapor de água, ele volta aqui para essa região aqui do condensador. E aí, uma parte vai voltar para o sistema e outra vai lá para o local em que a gente teve o acesso à água, né? Então, assim, basicamente, é dessa maneira que funciona uma usina nuclear. E esse foi o nosso resuminho aí, tá, gente? Bom, então, espero que esse resuminho possa ter ajudado. Um mega abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e aí?